Música Ribeirão Preto, sede da região que detém uma das maiores rendas per capita do país, calculada na faixa de 5 mil dólares. Música Região onde se concentra o principal polo agroindustrial da cana-de-açúcar. 24% do açúcar e 36% do álcool produzido em todo o país saem daqui. Intensificada pelo pró-álcool, a atividade sucro-alcooleira já corresponde a mais de 50% da economia da região. Tanto que cidades próximas a Ribeirão, como Pontal, Serrana, Barrinha e Sertãozinho, tiveram todas as suas áreas cultiváveis, terras de grande fertilidade, transformadas num imenso canavial. Somente em Sertãozinho, cidade mais rica desta região, dos 407 quilômetros quadrados de área plantada, 401 estão tomados pela cana-de-açúcar. A produção da região vem de 48 empresas, entre usinas com destilarias anexas e destilarias autônomas. A parte mais representativa deste conglomerado, ou seja, as empresas sucro-alcooleiras de maior força econômica e influência política, concentram-se nas mãos de poucas famílias. Essa região não é um mar de cana, essa região é um mar de capim. Por incrível que pareça, independente disso, você ainda tem aqui na região grandes áreas de reforçamento de matas naturais, de serrados e serradões, que junto com as pastagens, correspondem à metade da região. Veja só, este solo rico, lindo, altamente produtivo, de maior produtor de grãos do estado de São Paulo, maior produtor de cana do estado de São Paulo, é um solo ainda praticamente inexplorado, ele está explorado só metade dele. Mesmo assim, é a maior produtora de cana e de alimentos do estado de São Paulo. E para a região de Ribeirão Preto, em termos de economia, qual foi a importância do programa? Foi o único programa que esteve pleno desenvolvimento num período recessivo. Então ele suportou a economia da região, movimentou o dinheiro desse comércio todo da região, através dos salários pagos, através das encomendas de equipamento, de transporte, de todo o serviço subsidiário para a indústria alcooleira e açucareira, e propiciou emprego. É difícil você ver hoje um pobre no campo da cana. Se você pesquisa, vai em qualquer cidade dessa, Barrinha, Guariba, Jardinópolis, Tramos Cabal, Ribeirão, você vai ver o volume de eletrodomésticos, o número de antenas de televisão e vai ver o aparelho invariavelmente colorido. O número de aparelhos de som. Então veja só, isso é gerar riqueza, isso é distribuir renda. A mão de obra, utilizada na área agrícola da cana-de-açúcar, é constituída por 80 mil trabalhadores rurais da região e mais 20 mil trabalhadores volantes de outras regiões que ali aportam nos períodos de safra. Deste contingente, 40 mil trabalhadores são dispensados no período da entre-safra. Quando não é safra, é entre-safra, né? Tá certo. É só eu e o rapaz aí. Nós dois, nós se vira. Um dia come um arroz e feijão, outro dia come uma polenta e um aval se levando à vida, porque o problema que tá aqui durante esses tempos aí tá sendo isso daí, porque não tá dando pra viver. Agora na safra, vai cortando cana. Quando a gente arruma, tem trabalhado os fornecedores, nas onzinas, então a gente trabalha cortando cana. Depois que terminou, às vezes eles mandam embora, então a gente fica parado. Ou então faz um serviço doméstico, alguma coisa que aparece, a gente faz, né? Durante a safra que passou, agora, esse ano que passou, a gente, a lei mal deu pra comer e beber. Agora a gente espera que venha uma safra esse ano, que ela seja melhor, que cobre aquela que passou, que o ano que passou agora não foi uma safra favorita do trabalhador, de jeito nenhum, porque o que o trabalhador ganhou, não deu nem pra pagar o que ele devia. Esta é Barrinha, cidade dormitório, de imigrantes que estão chegando para a safra de cana. 50% deles, mineiros do vale do Jequitinhonha. Meu nome é Juvencio Souza Oliveira. Eu venho de lá do interior da Bahia, cidade de Empirá. Faz oito anos que eu viajo pra aqui, toda safra eu venho, volto, faço saúde, trabalho um pouco, levo um pouquinho de grana pra casa, e tudo bem. Só que a gente faz aqui, quase não compensa, é só curtir a vida, porque sabe quem nasce, cumpriu o destino, a gente tem que andar pra conhecer os lugares também, muitos países, né? Estes trabalhadores se ajeitam como podem, em alojamentos improvisados e pensões como esta de Barrinha, sem as mínimas condições de conforto e higiene. Viva a gente tudo fodido, num lugar jogado, de qualquer jeito. O cara dorme até no chão, dorme com uma comida de qualquer jeito. E eu não vou viver uma vida dessa. E eu vou ver, então, pra mim ficar sofrendo aqui, eu vou viver a minha terra, do jeito que eu estou, né? Porque lá não ganho nada, mas nada, nada, porque devo a ninguém, não devo a ninguém, né? Eu acho assim que cada qual deve viver na terra dele, que é melhor, né? É melhor que a gente estar vivendo na terra do outro, ajuda nos outros. Porque o cara vem de lá, não vem pra faturar. Ele vem pra ajudar. Ele vem pra ajudar. Aqui ninguém vem de nós pra poder faturar, só vem pra ajudar. Eu acho assim que cada qual deve viver na terra dele. a força dele fica na terra dele, pra não precisar de ficar ligado nos outros. Não é isso? Eu acho que o cara sai de lá, pra vir dar o suor dele pros outros aqui, e ele não fatura nada, isso não prevalece nada. Porque nada aqui, nada aqui, prevalece nada. O cara trabalha, 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 e no fim não sai sem nada. Eu trabalho com bar, eu trabalho com bar, 20 anos, faz uns, é, eu trabalho com bar uns 20 anos, uns 10 eu toquei bar, uns 5 eu toquei serveteria, e faz uns 5 que eu trabalho com gente. Então, bar e pensão. Na época não tem colheita, quebra 70%. 70% quebra. Agora mesmo tem uns 30 pessoas, na época é 10, 8, 10, 12, por aí. Que é o nosso ganha-pão, ganha-pão de vocês. A gente clupa, tanto, né? Às vezes, pra ganhar um salário tão baixo. Ao chegar aqui, a gente se deparou com um quadro sindical dos piores possíveis, que é, no fundo, um retrato do sindicalismo no estado de São Paulo. Sindicalismo, como eu já disse, pelego mesmo, um sindicalismo que não escuta o trabalhador rural, não atende o trabalhador rural. E o trabalhador rural não é bobo, não é mais. Hoje ele adquire uma consciência muito maior. De 3 mil e poucos sócios que tinha esse sindicato aqui, fundado na década de 60, o ano passado eles estavam com aproximadamente 60 sócios em dia. Havia uma eleição marcada, que foi realizada dia 4 de maio desse ano. E chegando aqui, a gente já metido em todas essas lutas, não tínhamos outra tarefa, a não ser tentar organizar uma oposição sindical. E foi o que nós fizemos. Os trabalhadores resolveram aceitar o desafio, embora saberem do grande risco que eles estavam correndo. Tudo foi feito, infelizmente, de uma maneira sigilosa, mas precisava ser sigilosa, porque a repressão na região é muito grande. Os usineiros têm suas listas negras, os empreiteiros também fornecem essas listas negras para os usineiros. Nós terminamos demissão do pessoal antes do registro da chapa. Então, as reuniões foram feitas de uma maneira bem sigilosa, bem devagar. somente foi oficializada no dia da entrega da papelada no sindicato, no prazo legal. O pessoal partiu realmente para disputar, montou-se a chapa 2 e através de muita luta, de muito sacrifício, o pessoal até perseguido, o pessoal até às vezes caluniado, o pessoal ameaçado, eles enfrentaram a parada. Conseguiram uma vantagem bem larga de 80% dos votos conquistados nesse sindicato e está aí uma nova diretoria. O sindicato era praticamente o sindicato patronal, porque o trabalhador não resolvia nada. E toda vez que li procurar o sindicato, ele nunca era atendido. Pelo contrário, a porta era fechada para o trabalhador. eu acho que o sindicato se era o trabalhador, acho que tem que ser dele e continuar sendo dele. Então a gente já atravessa a chapa que já estão pensando em trabalhar e sempre pôr na cabeça que o sindicato não era o trabalhador, está aberto a hora que ele precisar de qualquer hora não está em disposição do trabalhador. O boato que a gente ouve por aí é que o senhor estava ligado com algum grupo de usineiros. Isso é verdade? Não, isso daí eu não posso falar que não e nem que sim porque a língua do povo ninguém pode com ela, compreende? E nem que se eu tivesse ligado com o usineiro eu estava ligado para fazer a produção melhor para o trabalhador. Eu não estava fazendo o usineiro dispensar o povo, mandar bater essas coisas. Se eu estava fazendo é por causa que eu estava procurando uma melhora para o trabalhador. Porque o trabalhador que acha que não precisa do usineiro ele tem que pegar e ir para a reforma agrária mesmo. Aí ele vai pegar o terreno dele e vai trancar. Não depende do usineiro. E nem o usineiro depende dele. Caminhos de cana e sol levam a passos profundos onde a terra se faz pó e o rosto do céu se enruga em páridas cicatrizes voos mortais de cinzas e fogo. A queimada anuncia o começo do corte da cana. Anuncia também as primeiras movimentações dos trabalhadores rurais. Para os trabalhadores rurais o pacato econômico nada mais foi do que o congelamento de uma situação de miséria. Esse distúrbio todo ocorrido com a nova polícia econômica enfraqueceu a campanha salarial de 86 e nós não tivemos até o momento a possibilidade de nenhuma velha espessiva. É nóis de novo? Tá. Bom? Bom. Você dá uma chegadinha dentro? Tudo bem? Tudo bem. Você vai bem? Eu já vendo. Então, eu vou fazer um continuar aqui. Tudo bem? Tudo bem que está não, mas vai levando a vida. Ah, levanta as quatro agora e faço o almoço, mando boas voltas, ele sai às cinco horas e eu saio às seis horas, eu e o menino saio às seis horas e os crianças ficam com a metilha. A roupa que suja, por exemplo, suja hoje, amanhã a gente já tem que lavar quando chega de tarde, né? Porque de manhã cedo não dá tempo de lavar, então a gente lava à noite. Todo dia a gente faz isso. é eu, as outras mulheres, todo mundo, né, que trabalha na lavoura, tem que enfrentar a si mesmo, né? e a gente faz isso. A CIDADE NO BRASIL O que é transporte coletivo deveria ser feito por ônibus. Acho que transporte coletivo, o ônibus nasceu e o micro-ônibus nasceu justamente para transportar pessoas. O caminhão de carga nasceu para transportar cargas. Por melhores que sejam as condições de adaptações, sempre será a título precário e será a adaptação. Nós vinha que nem boi, ele no caminhão. Ele tinha munso que jogava óleo no suave do caminhão para ninguém sentar. Nós vinha sentado aquele tempo que usava corote, nós vinha sentado ali com os corotes. É a mesma coisa de boi. Quando chovia, o caminhão não tinha tolo, nós precisava embruirar tudo nos pratos. O caminhão. E caminhão lotado de gente. Se cabia 80 pessoas, se cabia 100, se cabia 100, se cabia 100. Vamos pegar uma leira dessa aqui. O Maurício vem e mede essa leira. E mede cada coisa. Porque essa rua que já deu outro dia, já não é mesmo. Muitas usinas ainda estão trabalhando por tonelada. Porque por tonelada não tem condições, não dá. Porque tonelada não é uma forma de patrão roubar. Agora, imagine ferir-se com uma ferramenta dessas. Pois acidentes com o podão são frequentes no corte da cana. Aí eu levei o podão, levei assim na cana. Aí o podão cortou, torceu de cana de uma vez, o pé estava na frente. Aí conforme foi, o podão bateu no dedo. Mostra pra gente. Aí cortou. Ainda está até meio inchado. Tem um virginho meu também, cortou, arrancou o dedo fora também. O ano passado. Não recebeu até hoje também. Ele vai embruiando, vai embruiando deles. Vai embruiando, embruiando deles e não paga. Vai na usina, usina fora, que é por conta do fundo rural. Vai no fundo rural, fundo rural fora, que é por conta da usina. Esta é Guariba. Palco de um movimento histórico em maio de 84. Reivindicando a volta do corte de cinco ruas na colheita da cana. A classe dos trabalhadores rurais se mostrou mobilizada e capaz de levar adiante suas lutas. Naquela época de 84, nós fizemos a grefe por duas razões. Aliás, três. A primeira coisa, porque nós pedimos para os patrões naquela época, que nós não aguentávamos mais as sete ruas. Então o trabalhador foi aguentando as sete ruas. Foi aguentando. Quando a fome bateu na porta, o patrão não tem jeito. Não tem jeito. O que é que tem que fazer? A solução foi partir com a greve. Nós queríamos um preço, mas eu declaro que estava dando, não era pouco. E nós queríamos, em vez de ser sete ruas, ser cinco. Em vez de ser sete ruas, ser cinco. Condições de vida melhor, que nós não tínhamos. O salário um pouco melhor, porque pelo dia da diária, que você ia na diária não ganhava nada, tinha que ter um negócio de produção. Mas se tinha produção, era quando você estava na intersafra, não na parada. Na parada, se ela dava aquilo que queria, nós éramos obrigados a aceitar. Então nós não queria isso. Nós queríamos as condições melhores. Nós queríamos também a roupa. Nós queríamos a lima, facão, remédio, a faimassa. Nós conseguimos a primeira coisa, que era sete ruas, baixou para cinco. Nós conseguimos a roupa. Nós conseguimos o facão e a lima. Coisa que hoje, nessa época de 86, está acontecendo que tem alguma firma que está dando. E a igreja não está dando. E de fato, o elemento desencadeador do movimento de Guariba foi a questão das sete ruas. Além, no dia que se deflagrou o movimento, reivindicava-se a volta ao sistema de cinco ruas e um melhor salário. Era isso que mobilizava. As outras questões foram questões incorporadas, no momento da negociação, pelo próprio movimento sindical, que vinha encaminhando uma pauta de negociações para a campanha salarial que se iniciava. Momentos de tensão. Esta é a resposta da democracia oficial da época aos rurais, que não desistiam de exigir seus direitos. O espancamento na primeira explosão aconteceu contra a polícia militar, por incrível que possa parecer. Nós tivemos oportunidade de salientar, à vista dos fatos que levantamos, ouvindo todos os que foram envolvidos naquele episódio, que o efetivo envolvido de policiais militares, quando a turba de aproximadamente, há quem fale em duas mil, há quem fale em três, há quem fale em quatro mil. Mas o menor número de que se fala é de duas mil pessoas na praça central de Guaríba, que se dirigiam contra o supermercado Santo Antônio Maria Claré. E nessa oportunidade havia apenas um grupo de 20 policiais militares, que foram consumindo toda a sua munição química, todos os recursos técnicos de que dispunham, na tentativa de demover aquela turba da sua sanha. Na realidade, nós tivemos a morte de alguém que assistia das escadas em frente ao estádio municipal, por causa de uma bala perdida, que se tentou atribuir à polícia militar. Eu digo com segurança hoje, que há muito mais uma imagem de violência, do que violência propriamente dita. A sua casa do domingo, tá bom? Vem cá, dá um tempo. Olha como é que está o domingo. Como é que você está? Como é que aconteceu com você? Aconteceu que ele me pegou, me pegou e não deu jeito de eu correr, ele me pegou em cinco. Em cinco, tá? Aquela cena que a gente vê de cinco pessoas. E você fez o que? É chute e... Palada. Palada. E as costas? Olha as costas dele, como é que está. A violência da polícia, nós estávamos em casa e não esperávamos que eles entravam em casa. Então, nós não estávamos no movimento da greve. Então, eles entraram, de uma vez, arrebentaram a porta, quebraram meu portão e começou a bater em mim, em minhas crianças, que deram, jogaram três bombas dentro de casa. E aí, começou a bater em mim, eu não aguentava e... Quando eu corri um pouco a palha da cozinha, eles me derrubaram na cozinha. E o Moreno me batia em mim com duas mãos. Aí, minha mulher pediu socorro pra eles, pra eu não fazer mais aquilo. Eles pegam e ajudaram da minha mulher também. De uma criança pequena, que eu criei, está com cinco anos. Qual é o policial que é? Não deu nem modo a contar, é que eu ponhei muito, sabe? Eu ponho a mãozinha na cabeça, assim, mas ia batendo, batendo, não dava pra contar. Não, o quintal encheu. De bacinha, que eu tenho um pé de bacana grande, então, no lado do pé de bacana, tinha mais de uns cinquenta, mais ou menos. Aconteceu que ele me pegou ali, ó. Em uns três, ele me pegou. E machucou bastante. Inclusive, porque vão ter uma chapa minha. Aí, ele mesmo me pegou e levou pro hospital, né? Levou pro hospital, fez curativo. Aí, o médico falou pra mim sair, que ele ia levar o peso de novo. Aí, eu saí, quando eu já estava cá em cima, a perua, chegou, ó, não vai embora, não. É pra ser o peso. Vamos lá, entra aqui. Aí, eu entrei de novo, ele levou o peso, já me soltou, já matado que eu era aberto. Naquele momento, já era a reivindicação dos trabalhadores rurais, o corte das cinco ruas. Sendo que os patrões insistiam nas sete ruas. Porque as cinco ruas, você pode pegar aqui, você pode ficar em pé aqui, na última rua, corta a cana e joga lá na bandeira. E as sete ruas, você não vai ter que cortá-la lá pra você jogar, você vai ter que carregar ela. A questão das cinco e das sete ruas é a seguinte, a cana, até 1983, era cortada na região de forma, da seguinte forma. Eram atribuídos a cada trabalhador cinco fileiras de cana. E ele tinha que cortar aquelas cinco fileiras e amontoar. Na safra de 1983, os usineiros decidiram substituir o sistema de cinco ruas pelo de sete. Atribuía a cada trabalhador sete fileiras de cana. Isso significava para o usineiro uma economia de combustível, porque as carregadeiras de cana iam andar menos. E significava também um rendimento, porque cada vez que a carregadeira pega um monte de cana, ela carrega muita terra. Parece que para cada quarenta e poucos caminhões de cana, costumava entrar na usina um caminhão de terra. Então, se a carregadeira tivesse que pegar menos montes de cana, ela levaria menos terra. Como nós estávamos vivendo um momento de crise econômica, em que a oferta de mão de obra estava maior, era possível para o usineiro reduzir a produtividade, a produção de cada trabalhador e aumentar a produtividade do trabalho, substituindo o sistema de cinco ruas pelo de sete. Em 1983, quando eles implantaram esta medida, houve vários movimentos grevistas de frente de trabalho. Em algumas usinas, os trabalhadores ganharam e conseguiram voltar para o sistema de cinco ruas. Em outras usinas, eles perderam e permaneceu o sistema de sete ruas. Mas, para nós que estávamos em campo, era evidente que essa questão não estava resolvida e que ela retornaria como uma questão fundamental na luta entre trabalhadores e empregadores na safra de 1984. Por que Boia Fria? As transformações sociais determinam muitas e diferentes histórias. Ex-donos de pequenas propriedades, meiros expulsos de lavouras, que para sobreviverem, vendem sua força de trabalho no corte de cana. No início, a gente tocava a terra, a meia. Plantava e dividia tudo ao meio. Vamos supor, o patrão dava metade da semente, a gente dava metade. Depois, na hora de colher, a gente ficava com a metade da colheita, o patrão com a metade. Mas, depois, isso daí mudou tudo, sabe? Sem pressão contra o trabalhador. Aí, a gente começou a plantar. A gente dava todinha a semente e a aração, a gradeação, tudo. E o patrão não dava nada. Depois que a gente colhia, então repartia a água que a gente plantava ao meio. Quer dizer que foi uma pressão muito grande, não deu mais para viver no sítio mais. Então, a gente mudou para a cidade, viemos para a barrinha. Aí, chegamos aqui e fomos com o corte de cana. Foi uma vida mais sofrida ainda do que aquela que a gente vivia. Passando necessidade das coisas, tudo muito sofrida demais. Depois, já faz hoje que eu moro aqui, trabalhando como rural, já há 20 anos já. Há 20 anos, até isso que eu mudei para cá. Então, acho que essa vida é muito sofrida demais. E eu um dia, às vezes trabalhei eu e meu marido, né? E as crianças ficam em casa. Então, de eu sozinha, comecei a chorar, porque passando a necessidade das coisas, a vida é muito sofrida, né? E além de sofrer demais, não ter as coisas, a comida normal, assim, uma vida normal, a gente não tinha. E eu falei assim, pensei comigo mesmo. Deus vai me mostrar um caminho para me lutar e eu vou seguir esse caminho. E graças a Deus, parece que agora apareceu essa chance. Qual é o caminho? Sindicato, né? E lutar pelo trabalhador. Por mim e pelos outros trabalhadores também. Olha, a saída para melhorar a vida do trabalhador rural, do meu ponto de vista, ela é política, não é econômica, e passa pela questão da reforma agrária. Porque existe, entre os intelectuais progressistas, uma tendência a analisar o processo, a luta social no campo, a partir da análise das relações sociais de produção. E dentro desse raciocínio, a expectativa seria de que onde a agricultura fosse muito desenvolvida, as relações fossem mais evoluídas e os direitos humanos mínimos estivessem assegurados, os direitos trabalhistas também. Mas, na verdade, não é isso que a gente vê. Quer dizer, a região de Ribeirão Preto é a região de agricultura mais avançada do país, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista do movimento de capital, de todos os pontos de vista, e, no entanto, nós temos a região de Ribeirão Preto povoada por uma população subempregada, subalimentada, sem assistência médica, o tempo de vida curtíssimo, né? Durante quatro anos de pesquisa, muitos dos trabalhadores com os quais nós trabalhávamos morreram. Quer dizer, a incidência de morte é muito precoce, é muito grande. Então, eu acho que não há por que acreditar que esse desenvolvimento econômico que a gente vem vivendo nos últimos 20 anos vai resolver o problema do trabalhador rural. Eu acho que o que pode resolver o problema do trabalhador rural é uma política capaz de garantir uma melhor distribuição da terra, tá certo? De dar condições de sobrevivência ao pequeno produtor, ao campesinato, que é numericamente muito significativo no país, atinge mais de, nós temos no país mais de 3 milhões de famílias camponesas resistindo em condições de miséria no campo, precisando da reforma agrária para poder sobreviver, da reforma agrária entendida, sim, como distribuição melhor de terra, mas não só, como acompanhada de uma política de subsídio ao pequeno produtor. E os trabalhadores rurais da região de Ribeirão Preto se preparam para uma nova e árdua luta. A qualquer momento nós vamos conseguir juntar as pedrinhas tão necessárias de se juntar para que possamos fazer um grande movimento aqui na região. Se os trabalhadores rurais de Serrana estão dispostos a ir à greve, eu peço para levantar a mão, companheiros! O pessoal aqui está o seguinte, está indo bem, o pessoal está parado, estão todos em silêncio, está indo bem aqui. E vai ouvir, você acha que vai ter necessidade de piquete? Não, o piquete vai precisar, forma de conversar com o pessoal, algum que não está ciente, não teve onde ir na assembleia. Nós só queremos que vocês tenham consciência, que é só a luz do trabalhador. Por meio da cidade não pode ser. Se vocês quiserem colaborar, nós agradecemos. É uma luta de vocês, que é a luz de vocês. Nós não podemos, mas você pode ter um crise de nós, vai. Pode subir. A polícia militar vai dar garantia para quem quer trabalhar. Do pessoal que desceu, quem quiser subir para trabalhar, pode subir. Pode ver que ainda a polícia tem o ranço de comparecer em defesa do patrimônio, mesmo que esse patrimônio tenha sido roubado do povo. É muito complicado ainda, mas está havendo avanço. Mas os trabalhadores ainda vivem em condição muito desumana, ainda sem assistência médica, sem ter esperança de um futuro melhor para os seus filhos. O que mais dói é isso. Nós temos que quebrar essa engrenagem de boia fria casar para gerar filho, para ser de novo boia fria. É difícil você ver hoje um pobre no campo da cana. O trabalhador é muito bom para o patrão, enquanto ele está no serviço dele, morrer no serviço dele. Mas depois que ele sai do serviço do patrão, ele não vale nada. Ele andou 10 metros para o serviço, ele não vale nada, você sabe disso. Então se o trabalhador morrer no serviço, ele morreu e acabou. Ele não dá mais produção para o patrão, o que ele vai valer mais? Ele não pode valer nada mais, porque ele morreu. Ele não está dando força para ele, não está ajudando ele mais. Ele é muita gente, muita gente presta muito na hora que ele está dando o ajudo dele. Mas nada dele tem valor, eu não tenho valor não. O trabalhador não tem valor na mão do patrão. O valor dele, a tal vez ele está trabalhando, mas eu saí, eu viro a porta do patrão, com 10 metros ele não tem valor mais. Não adianta eu ter mais. O cara tem mais rodinha patrão e não tem patrão bom. É que ele não ajuda mesmo. É que ele não ajuda mesmo. Caminhos de cana e sol levam a rios que já não têm águas. E os peixes são meninos barriludos de olhos mortos. E os peixes são meninos barrilovos. Ei, você vai! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.